Pra começar Te encontro por acaso Não vem dizendo Que acha que eu sou bom Você já veio em forma De prazeres Mas também veio em forma De ilusão E por vontade Eu acredito que isso é bom pra mim E a saudade vem Sem ao menos conhecer alguém Olha O sonho é novo Mas eu já passei aqui Ou você já veio Ou talvez sem coração Nunca sendo Só Até da última vez Eu já passei aqui Olha O sonho é novo Mas eu já passei aqui Você é nova mas eu já devia aqui Eu já passei 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 aqui